Fala galera do Compartilho aí, tudo bem com vocês? Trazendo aqui a terceira continuação, né? É isso mesmo, acho que é a terceira continuação do Nightmare Criaturas. No último jogo vocês viram que quase que eu não saio dessa cena aí. Quebrei até o controle. Tive que, até demorei a gravar aí porque eu tive que arrumar o controle, arrumar o analógico, que estourou o analógico na jogada. E é isso aí galera, vamos dar continuidade aí, ó, da onde a gente parou. E vamos que vamos. Nesse jogo ele tem... E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!